Bom dia Santa Catarina, bom dia minha grande Florianópolis, mais uma vez nós estamos aqui na RV Veículos para melhor atender você. Com troco na troca, ótima valorização no seu usado e nesse sabadaço até as 5 horas, sendo que prestação pra quando? Pra quando? Pra agosto de 2015, vem pra cá! Alô Norte do Estado de Santa Catarina, alô Joinville, alô São Francisco, Kia Sportage 2011, um carro de um único dono, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, bem calçada de pneu, carro gente, de um único dono, com apenas 44 mil quilômetros. Alô Blumenau, alô Tayo, alô Gaspar, BMW 2010, modelo 118, completíssima, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trave elétrica gente, branca, é só aonde? É só na RV Veículos, lembrando que nesse sabadaço até as 5 horas, para melhor atender você. Alô Balneário Camboriú, alô Itapema, doblou a Adventro em 6 lugares, completíssima, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trave elétrica, lembrando que parcelamos até em 60 meses, vale a pena conferir. Alô Canelinha, alô São João Batista, Land Rover 2010, um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trave elétrica, gente, com apenas 56 mil quilômetros. Vale a pena conferir, alô Cristiúma, alô Meleiro, alô Araranguá, Volvo XC60, carro top de linha, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, 2011, um carro a toda prova, automática, interior caramelo, gente, vale a pena conferir, ligue para o nosso telefone. Alô Inbituba, tá aqui, alô Coisota, aquele abraço, Gol G6 2015, 1.0, carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trave elétrica, 9 mil quilômetros. É isso aí, alô Minha Bela e Grande, Florianópolis, Peugeot, 408, carro a toda prova, branco, com teto automático, sensor de estacionamento, 34 mil quilômetros. Bancos de couro, ar-condicionado digital, teto solar, roda de liga leve, gente, venha neste sabadaço, faça o seu test drive, faça a sua proposta, pagamos bem no seu na troca. Sonic LTZ 2013, com baixa quilômetros, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trave elétrica, olha, gente, outra coisa, vem cá, olha só, detalhezinho por dentro, painel digital, câmbio automático, venha neste sabadaço, faça a sua proposta, estamos abertos até as 17 horas, 048-3346-3080 ou www.rvveículos.com. Lembrando que neste sabadaço estamos aqui na RV Veículos, na Avenida Josué de Bernardi, para melhor atender você, com troco na troca, ótima valorização do seu usado, parcelas a partir de R$ 499-599, vem pra cá neste sabadaço, entrada no cartão de crédito, primeira parcela pra quando? Pra agosto de 2015, é isso aí, agosto de 2015 é onde? É só na RV Veículos, fala daí Gustavão!